Oi mãe, oi pai, tudo bom? Será que podemos tomar um café mais tarde? Tem uma novidade pra contar pra vocês. Que bom te ver, filho. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Tô namorando. Pai, mãe, esse é o Thiago, meu namorado. Eu tenho uma novidade pra contar pra vocês.